Pessoal, Regente Feijó Tem várias, quase todas as ruas do centro É mão dupla Tipo avenida assim Quase tudo é assim Diferente né Aqui ó, mão dupla Tudo mão dupla Aqui neste exato local Era a estação ferroviária Estação ferroviária De Regente Feijó Alô pessoal Alô meu povo Eu estava, deixa eu perder a luz aqui ó Eu estava cabisbaixo E desanimado um pouco Com os últimos dias da viagem Do El Viajor E graças a Deus Eu conheci esse lugar aqui Que é o Clube da Viola Que rola uma vez por mês aqui em Regente Feijó Que é essa festa Falar Não, vocês vão acreditar não Mas Não, vocês vão acreditar O churrasco mais gostoso Que eu comi na minha vida A carne mais gostosa Que eu comi na minha vida Mandioca cozida Arroz Salada Cinco duplas de moda de viola Mais daquelas raízes É isso mesmo Bruto negócio Isso aqui é interior paulista Isso aqui Tem cidadezinha Cidade média Cidade grande Que se mete A cidade do interior De São Paulo Vocês estão tudo perdendo Para Regente Feijó Porque festa Igual essa aqui Vocês não fazem não O negócio aqui é raiz É bruto E é bom demais Olha lá Lá naquele barracãozinho Tá rolando O maior festival de moda de viola Que eu já vi na minha vida Você é da onde? No horizonte No horizonte Na minha terra Despedida Para encalhar Eu entrei No mato grosso Tem penas praia Vai lá na frente lá Na minha revolução E prender Forte Batalha Oh meu povo Uma das Maiores satisfações Minha da Expedição São Paulo Até agora Foi ter passado aqui Em Feijó Regente Feijó Regente Feijó Regente Feijó Enfim Deixa eu mostrar rapidinho Que vocês querem Olha Clube da Viola Mais de 20 anos Eu juro por Deus Mas de joelho Mais de toda a minha fé Do mundo O churrasco mais gostoso Que eu comi na minha vida E esse aqui é o churrasqueiro Obrigado Qual é o novo senhor? Carlinhos Carlinhos churrasqueiros Carlinhos churrasqueiros Aqui de Regente Feijó O canal é o viajor Registrando minha passagem Aqui por Regente Feijó Regente Feijó A gente fica muito grato Por ter a sua presença Obrigado Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe muito Falou Regente Feijó 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 Eu sou o litoral, sou o litoral, ela se foi com o amor, e assim me deu. Menina da aldeia, a quem me der a sua conversa agora, vou dar de novo a menina escola, e não você não vai me estudar. Menina da aldeia, lembrou-me ainda como se fosse agora, eu no caminho me tomava essa cor.